Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, agora no mês de julho o canal completa dois anos e como eu prometi para vocês, teremos várias comemorações. O encontrinho é uma delas, se você ainda não está sabendo, vou deixar linkado aqui nos cards, o vídeo que eu faço o convite para vocês vai acontecer no dia 29 de julho aqui em São Paulo. E, além disso, para quem não pode estar presente, para quem não é de São Paulo, eu não podia deixar de fazer uma comemoração aqui no canal, né? Então, a partir de hoje, teremos vídeo todos os dias durante uma semana. E, além disso, vai ser um tema que, assim, gente, desde que eu criei o canal, é um dos temas mais pedidos por vocês. O tema é penteados. Eu não tenho muito costume de fazer penteados, eu não tenho muito conhecimento sobre penteados, mas vocês sempre me pedem e eu sempre prometo que vou tentar aprender para ensinar para vocês. Então, eu resolvi me desafiar a aprender esses penteados e fazer essa série de vídeos durante uma semana. No vídeo de hoje, eu vou ensinar novamente o único penteado que eu já ensinei aqui no canal, mas eu vou fazer uma atualização daquele vídeo, que é desse coque aqui, que eu uso muito, eu uso praticamente em todos os meus day afters. É um coque muito simples, muito fácil de fazer, mas dá um efeito muito bonito. Serve tanto para quem tem cabelo curto, como eu, e para quem tem cabelo comprido também dá certo essa parte que fica solta, é só você deixar para o lado aqui caído, que vai ficar lindo. Então, vamos ao tutorial. Eu faço muito esse coque no meu day after, então o cabelo não precisa estar impecável, tá? Então, eu estou aí com o cabelo solto e eu vou começar penteando com os dedos mesmo, o cabelo todo para cima. Se você gosta de usar escova, você pode usar. Eu não vejo necessidade, então eu vou ajeitando, puxando o cabelo, passando ali entre os dedos para ficar bem penteadinho, para não ficar esses enrugadinhos aí dos fios na frente, para ficar bem lisinho. Então, depois que eu puxo todo o cabelo lá para cima, eu gosto de fazer bem alto, mas também vai da sua preferência, mas é que eu acho que para dar o efeito bonito fica melhor ser bem no topo da cabeça. Aí eu pego um elástico, eu uso esse de fio de telefone, e aí vamos fazer o nosso coque. Eu vou passar todo o cabelo pelo elástico uma vez, aí eu vou enrolar o elástico, passar a segunda vez, depois eu enrolo a terceira vez e eu não vou passar todo o cabelo, ó. Aí que tá o truque. Você vai passar só metade do cabelo e solta. Aí agora é só dar uma ajeitada nesses fiozinhos que ficam para frente, então eu jogo eles para meio que cobrir ali o elástico e dar esse efeito bonitinho. Dou uma apertadinha ali também, uma amassadinha na parte do coque em si, para ele não ficar tão alto. E agora para dar o acabamento eu pego a gelatina memorizadora da Grifos, da linha Amo Cachos, que é a minha favorita, e eu sempre uso ela para isso, porque eu acho que fica incrível. Pego um pouquinho só, ó, e vou dar o acabamento, porque eu tenho muito fiozinho novo. Então, para mim é necessário. Se você não tem muito ou você gosta mais de um efeito de coque fofinho, você pode deixar sem o gel. Mas eu passo para dar esse acabamento. E aí, para finalizar o acabamento, eu venho com uma escova de cerdas bem curtinhas, que é uma escova para acabamento mesmo, e vou puxando todo o cabelo para fixar mesmo esses fiozinhos novos, deixar eles bem puxadinhos. E aí está o nosso coque. Esse é o resultado. Fica bem bonito para você utilizar, tanto no dia a dia. Eu uso muito nos meus day afters. Então, eu uso tanto no dia a dia, quanto você pode fazer uma produção mais arrumadinha e usar até em uma festa. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial e também da ideia de vídeos todo dia durante uma semana. Os vídeos vão ser bem rapidinhos, então vai ser fácil de vocês acompanharem. E também vai ser para quem não tem muito domínio de penteado assim como eu, tá bom? Então não se preocupem que vão ser penteados bem fáceis. Então é isso. Avalia aqui, por favor, se você gostou. Não se esquece, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. A gente está quase alcançando os 30 mil inscritos, que claro, também terão mais comemorações quando atingirmos. E é isso. Me acompanhe nas redes sociais e até amanhã. Beijo, tchau!